Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Salve, salve parceirada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estamos aqui com essa câmera maior, vocês estão conseguindo ver todo o ambiente aqui que eu tô Galera, eu tô indo embora hoje de Búzios, tô indo pra Cruzeiro novamente, onde é a minha casa As lives vão voltar, os sorteios vão voltar em peso, daqui 9 dias tem o sorteio mensal do mês de janeiro Mano, muita coisa nova vindo aí pra vocês, e lembrando, se você ainda não está no meu Telegram Já entra no meu Telegram também, o link tá aí na descrição, é t.me barra saulo nft E manos, hoje estamos aqui no csgo.net com simplesmente 973 dólares É bastante coisa, pra gente tentar alguma skinzinha bem da top Não significa que eu vou gastar todo esse saldo hoje, porque eu tenho mais coisa pra fazer com esse saldo Mas eu quero pegar pelo menos ali uma faquinha, uma luvinha bem da topzinha hoje E se você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição, clique nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom do mês de janeiro, que é o cupom CARECA, pra ganhar 40% de bônus Em fevereiro, lá pro dia 10 de fevereiro mais ou menos, vai sair o novo cupom, que eu vou mostrar pra vocês Inclusive deixem sugestões de qual cupom deve ser o do mês que vem, eu não faço a mínima ideia Mas uma coisa garantida, vai manter os 40% de bônus utilizando o cupom do saulão Pra depositar agora, utilize o cupom CARECA, que você ganha 40% de bônus Vamos lá, guys, eu vou direto ao ponto, eu tô com 973 dólares E eu, sendo bem sincero, já vim na intenção de uma skin específica Essa Esqueleton Case Hardened, com o sonho dela vir em Blue Jam Então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai focar nela, conseguimos ela, a gente termina o vídeo Vê como é que ela tá lá dentro do jogo, e depois a gente gasta o resto do saldo em um próximo vídeo Vamos lá, guys, hoje eu vou arriscar... Meu Deus, calma aí, vamos fazer uma vez primeiro, com 11% Só pra gente sentir o feeling E... Nossa, na cara do gol, quase que já veio de primeira Vamos tentar de novo com os mesmos 11% Galera, fizemos dois aprimoramentos de 73 dólares, dá mais ou menos 140 dólares E ganhamos uma faca de 420, e ainda temos 827 dólares aqui no inventário E peguei aqui, ó, a Esqueleton, de 420 dólares Já era, vou pegar ela Ih, aconteceu alguma coisa de errado na hora de pegar essa skin Não trola comigo, não trola comigo, ah, não Então essa skin não tá dando, vamos tentar pegar outra e essa a gente pega depois Mano, então vamos tentar pegar essa Classic Slaughter então, velho Será que a gente consegue de novo com mais ou menos 10%? Tá porra, de novo? Mano, papo 10, olha isso daqui, que... Tenho duas facas agora pra pegar A gente começou com 900 dólares, a gente já pegou 800 e pouco Mas ela também não tá disponível, que desgrama O que a gente faz? Mano, eu vou pegar esse estileto fade, dane-se É a estileto fade que eu quero, então Já comprei aqui, eu compro bem-sucedida, maravilha É isso, vamos que vamos ver essa skin lá dentro do jogo Inclusive, vai, eu achei que eu ia ter que gastar mais dinheiro pra conseguir isso Eu preciso só de 500 dólares pra fazer o próximo vídeo que eu tô querendo Ou seja, eu vou abrir uma caixinha de faca aqui, ó Só pra gente ver o que vem Vai, uma caixinha de faca só pela... E já foi Meu Deus do céu, quase que veio uma Butterfly Marble Fade Tá bom, veio uma Falcon Vamos aprimorar essa Falcon pra uma luva 5%... Pra que que eu fiz isso, velho? Meu Deus! Que isso? 100 dólares virou 1.400 dólares, guys Meu Deus do céu, eu tô falando pra vocês, irmão CSGO.net Deixa eu ver qual foi o Proveble Fair disso daqui, mano Meu Deus, 0.3% já teria dado bom Vamos tentar pegar ela aqui, ó Puta, também não tá dando Vou gravar um history lá pro meu Instagram Pegando essa luva na hora que ela liberar Pegando também essa esqueleto na hora que ela liberar E agora a gente já vai pegar essa estileto A estileto veio nova de fábrica e StatTrek Vamos aceitar ela aqui E a gente vai ver ela lá dentro do jogo Pra ver se ela veio com alguma coisa diferenciada Olha só, mano Essa estileto tá valendo 2.600 reais A gente fez com 70 dólares Ah, chama no rei do profite, né papi? Tô a cupom careca no CSGO.net Meus amigos, essa estileto veio muito top Float 0.01 E o pattern dela é o 584 Vamos dar uma olhada lá Quantos por cento fade ela veio Mas eu achei ela super bonita Pattern 584 95% fade E ainda veio StatTrek E ainda veio uma luva vício Que vai combinar demais com esse estileto E também ganhamos um esqueleto E ainda tem, sei lá, 600 dólares 500 dólares Mano do céu Bom, rapaziada Se você gostou desse vídeo Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, nens Tchau